O meu nome é Ricardo Lopes, eu sou proprietário da Codularia Lopes de Carvalho e aqui do Centro Enquestra de Terrulamonte, onde a Codularia é a produção de cavalos lusitanos e de esporte e aqui no centro é onde fazemos a preparação desses mesmos cavalos e também a formação de novos alunos, de atletas, seja para a lazer ou até no limite para a competição. Começou um bocadinho com eu gostar muito de cavalos e entretanto eu sempre fiz a formação de equitação e fui estudar para a agronomia em Santarém e depois com algum conhecimento de zootecnia houve a vontade então de produzir um cavalo para mim e então surgiu a oportunidade da aquisição de umas éguas e foi basicamente assim que começou a Codularia e pronto, e hoje é o que faço e gosto e não me vejo a fazer outra coisa. Nós temos aqui o centro equestre há 15 anos, a ideia foi construir um centro no interior onde já havia alguns, mas a atividade não era muito intensa, era criar a possibilidade de jovens, crianças e adultos poder praticar esta modalidade, fizemos toda a formação da parte de instrução para poder dar essas aulas e também fizemos toda a preparação do desbaste, o adestramento até o cavalo em condições de entrar numa competição. Sempre uma média de 35, 40 alunos começam por iniciar aulas individuais, aulas de volteio até conseguir controlar o equilíbrio, o à vontade, criar uma relação com o cavalo e quando já têm essa capacidade de autocontrole passam a ter aulas individualizadas ou em grupo de três onde cada um comanda o seu cavalo, portanto em termos de condução. O objetivo é sempre eles chegarem à parte da competição, ou obstáculos ou a parte do ensino modalidade de dressagens. O objetivo também é que o aluno não aprende só a montar, aprende todo o maneio com o cavalo, a limpá-lo, a prepará-lo, a alimentação, portanto até para ele ficar independente, se um dia tiver um cavalo e que ele tenha que tomar conta, ele tem que ter a capacidade de tratar dele. A tacuderia tem seis éguas, quatro lusitanas puras e duas cruzadas de esporte. As éguas andam sempre em campo, portanto todo o ano em termos de maneio estão sempre em verdade. Temos um prado, sobretudo de radio, que permite ter pastagem o ano todo, sobretudo na época mais quente, que houve primavera-verão, em que elas têm uma disponibilidade de alimento muito importante, que lhes permite depois que as suas crias tenham um bom desenvolvimento. Portanto, os poldros nascem lá na propriedade, acompanham as mães até aos seis meses, onde eles dispõem logo desse alimento e onde fazemos um pequeno suplemento vitamínico, desparalizações, logo desde os primeiros dias da vida deles, para eles poderem ter um desenvolvimento bastante interessante, para que depois possam vir a ser comercializados com uma qualidade superior. A reprodução começou, portanto, em 2017, que as éguas foram inseminadas. Os primeiros bebés nasceram em 2018, agora todos os anos elas vão ter bebés e todos os anos vão voltar a ser inseminadas. O futuro passa por continuar com esse processo, sempre a tentar melhorar, até conseguir ter um granhão reconhecido e com valências que outros criadores possam ter interesse nele para a utilização das éguas dele e um cavalo para a competição, em que possa entrar em competição e ter resultados, pronto, que todos nós ganhamos. O que é ganhar, não é verdade? Esse é o futuro. Esse é o sonho, o futuro que nós projetamos. RUT foi, digamos, o apoio na parte da reprodução, porque a reprodução é mais recente, o centro tem mais anos de existência. Foi importante porque, quando nós pensámos na reprodução, pensámos em ter condições físicas de pastoreio, de espaço de segurança e pronto, e a RUT deu-nos o apoio no investimento em termos das infraestruturas das vedações, dos prados, que nós implementámos um prado de regadio que tem um custo significativo para ter a tal alimento todo o ano, que nos permite depois um rendimento considerável e os sistemas de regas que também, porque a quinta está inserida no plano de regadio da Cova da Beira, onde temos a mais-valia da água disponível, sobretudo no pico do verão e com os sistemas que implementámos de rega, que foram financiados pela RUT, portanto, permitiu-nos ter o espaço em velocidade de cruzeiro e realmente está a funcionar em plenitude. JFON. Ligados ao interior.